Tragédia, infanticídio, insanidade, mistério, decadência, do conforto de uma casa grande para o final deprimente em uma favela de Dublín. A história de Leite Green, Irlanda, 27 de março de 1888. Belina Pryor, 21 anos, morava em Folly Lane, no centro da cidade de Arma. Foi acusada do assassinato de Anne Slevin, uma garotinha que estava sob os seus cuidados. Conforme os registros do tribunal, Miss Pryor afogou intencionalmente a criança sem qualquer motivo aparente. A defesa argumentou que a menina caiu sozinha, perdeu o equilíbrio e Belina não conseguiu agir a tempo. Em 1º de abril de 1888, o Lloyd's Weekly Newspaper de Londres publicou A Srta. Belina Pryor, filha do falecido Coronel Pryor, foi presa na terça-feira na residência de sua mãe, situada na colina do vigário, acusada pelos magistrados de ter afogado Anne Slevin, de 3 anos de idade. Há algum tempo, a Srta. Pryor tem mostrado sinais de mania homicida e recentemente atacou sua mãe e sua irmã com um machado. Na ocasião, Belina teria dito a sua irmã, Adele, eu matei a criança. Adele foi até a cozinha e encontrou a vítima com a cabeça mergulhada na caldeira. A seguir, a mãe das jovens chegou ao local e ouviu a confissão. Eu fiz isso, mãe. Eu acabei com você. Não foram gentis comigo. Eu fiz e fico feliz com isso. O inquérito foi realizado em Arma. Um amigo da família, o reverendo Benjamin Waite, questionou Belina, mas ela recusou-se a falar. O júri proferiu o veredito de homicídio culposo sem intenção de matar. A acusada foi internada em um asilo para lunáticos na cidade e posteriormente foi transferida para Dublim. Não se sabe quando ou porquê ela foi liberada do hospício, mas consta que Belina e sua mãe acabaram a vida na pobreza, em um cortiço daquela cidade. Acredita-se ainda que a senhora Pryor terminou por matar a filha antes de ela mesma cometer suicídio. O fantasma de Belina ficou conhecido como The Lady Green porque, segundo a lenda, seu espírito ficou aprisionado em uma garrafa verde. E ela poderia escapar se a garrafa fosse quebrada. O artefato teria sido guardado na casa de Vickers Hill, que no passado foi a residência da família Pryor. A história atravessou os anos e, tendo se tornado lendária, assustou gerações de crianças que temeram estar fora de casa depois do anoitecer, pois diziam aos adultos, Cuidado, Lady Green vem te pegar. Cuidado... Cuidado... A CIDADE NO BRASIL